Um encontro de culturas populares e tradicionais. Até domingo, artistas e lideranças indígenas de todo o país se reúnem em São Paulo para ajudar o governo a propor novas políticas públicas e ações para o setor. A reportagem é de Leonardo Meira. Um hino nacional pra lá de diferente. Viola e berimbau ditam o ritmo da música. Melodia com o jeitinho do Brasil para dar início ao encontro que une os vários rostos do país. O encontro de culturas tradicionais e populares acontece até o próximo dia 6 de outubro aqui na unidade do Sesc Itaquera, que fica na zona leste da capital paulista. A ideia é discutir políticas públicas e propor novas diretrizes para o setor. O ginásio aqui do Sesc se transforma nesse grande caldeirão da cultura brasileira. Olha aí o pequeno Arthur. Ele ainda fica assim, meio atrapalhado, mas não desgruda do instrumento. Ele já é presença confirmada nas apresentações da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, da cidade de Justinópolis, região metropolitana de Belo Horizonte. E o Gabriel, então, com apenas dois anos, já tem até música na ponta da língua. Tem mais ou menos uns seis anos que eu tô na Irmandade. A tradição do meu avô, minha tia, meus tios. Aí, desde quando ele nasceu também, ele tá comigo. Aqui na Irmandade também. Mestre Dirceu conta que a Irmandade já existe há 125 anos. Tradição que deve contar com o apoio de políticas públicas. Essa Irmandade começou com o meu bisavô, num lugarejo lá perto de Justinópolis, chamado Arenhas, onde eles moravam. Eles tinham essa Irmandade lá. A gente consegue ainda levar os meninos, jovens, pra dentro da Irmandade, pra ensinar pra eles, né, o que é melhor para a vivência deles no dia a dia. A ministra da Cultura participou da abertura do encontro e destacou o incentivo do governo federal à arte popular e tradicional. Nós temos uma imagem fora que é bonita. Não nos custou planejamento. Que é futebol, carnaval. Valorizar todos esses conhecimentos das ciências, das artes tradicionais, populares, valorizar os mestres, as mestras. São compromissos que nós temos que assumir. Do coração da floresta vem a sincronia da tradição indígena. E o grupo Afoxé Urumilá levou o repertório afro para o encontro. Uma verdadeira celebração da alegria e identidade nacional. É assim, conhecendo as outras culturas, que cada brasileiro fica mais perto de encontrar as suas próprias raízes. A partir do momento que eu conheço qualquer outro grupo de outra atividade tradicional, eu começo a respeitá-la, começo até a assimilá-la, trazer para o meu conhecimento, trazer para a minha formação, formação do ser humano, uma formação integral.